Alegria Alegria Viva estás hoje aqui Reunindo os corações em ti Imensa alegria E felicidade Com a glória Entre nós Viva estás Hoje aqui Reunindo os corações em ti Imensa alegria E felicidade Tua glória Entre nós Alegria 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 Dissipando as near Do medo Que havia Em nós Do teu supo invadindo o peito Refriando em nós Toda vida De Tuas mãos e de Teu lado aberto a paz e em mim Viva estás hoje aqui, reunidos corações em Ti E bênção, alegria e felicidade, Tua glória entre nós Viva estás hoje aqui, reunidos corações em Ti E bênção, alegria e felicidade, Tua glória entre nós 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 Tua glória entre nós